Fala Nação Azulina, sejam bem-vindos. Vamos para mais notícias do Clube do Remo, aproveita pra se inscrever e deixar o seu like, pois assim você não perde nenhum vídeo. Pacotão para a Série C, veja possíveis nomes. Leão aguarda ainda o término dos campeonatos estaduais para finalizar alguns contratos. Atacante Rodrigo Pimpão entrou no radar azulino. Com a aproximação do Campeonato Brasileiro Série C, o Remo está no mercado de reforços para o clube na principal competição na temporada 2022. A notícia foi confirmada por fontes do clube, uma delas pode ser o atacante Rodrigo Pimpão, ex Vasco e Botafogo. O clube azulino aguardam a conclusão de alguns campeonatos estaduais para concordar com a contratação de atletas. O clube demonstrou interesse no atacante Rodrigo Pimpão, 34, que atualmente defende o clube operário, que jogará na Série B. O jogador era procurado, entrou no radar azulino e assinou o contrato com o Fantasma. Pode vir! Outro atacante dos blues é Fernandinho, 29 anos, que jogou pelo Campeonato Paulista do Água Santa. O jogador é um dos maiores nomes a vir para o Baenão por antes de disputar a Série C. Na mira. A diretoria azulina também busca a contratação de Neto, ponta-direita que atuou pelo Ferroviária e também pelo Paulistão. Formado na base São Paulo e Internacional, o jovem de 24 anos já atuou no CSA, Mirasol e participou da Série B, Brasil de Pelotas 2021. Concorrente Além do atacante, o Remo também procura um meio campista, e o nome que vem ganhando força nos corredores do Baenão é Anderson Paraíba, 31, que está no Botafogo Paraíba que é concorrente direto na Série C. O experiente meio campista acumulou passagens pelo CSA e ABC, Boa Esporte e mais recentemente, defendendo a América, Retro e Manaus. Ele tem dois títulos da Série C no currículo, Boa Esporte e Fantasma. Maioria O clube azulino ainda está no mercado para um ponta-esquerda, possivelmente Renan Castro do Joinville, e outro meio campista que poderia ser Jean Patrick e um zagueiro ou dois. Estreia O Remo estreia na Série C contra o Vitória, no Baenão entre os dias 9, 10 e 11 de abril. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, ainda não divulgou a tabela da terceirona detalhada com datas e horários. Na sua opinião o que o clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco? Comente abaixo! E aí E aí Obrigado.